Oi e fala isso no evento galera caso vocês queiram baixar qualquer mod aqui do canal qualquer mod qualquer API para colocar mod tudo mais acesse meu site primeiro link da descrição suvalcraft.mods.com.br.net beleza passa lá baixo mod que você quiser mano e se divirta beleza é nós vamos safado fazer em breve próximo episódio aí sim rapaziada no episódio de quarta feira episódio aqui extremamente especial não sei que eu vou até fazer suspense porque a minha história todinha não sou valcraft eu nunca tinha visto isso rapaziada já tinha visto só que eu nunca tinha visto no modo sobrevivência entendeu rapaziada eu encontrei um dinossauro na nossa fazenda vai ter um dinossauro rapaziada mano já deixa aquele lá que se inscreve no canal e eu vou mostrar para vocês no próximo episódio no final do vídeo rapaziada então não adianta pular para o final do vídeo que vai ser um momento específico que eu vou botar para lá e mano muito da hora isso aqui rapaziada vocês não tem noção eu não vi esse animal por acaso rapaziada não tipo assim eu fui fazer eu fui procurar alguns bichos para me domar procurar um boi né eu tava no caso eu tava procurando o boi porque pra quem não sabe o nosso boi ali ele morreu quer dizer os lobos mataram eles está vendo isso aqui ó isso aqui é uma tropa de lobo toda noite eu tenho que toda vez que eu vou gravar eu tenho que matar esses lobos aqui rapaziada aí o que eu quero fazer a minha idéia é iluminar a fazenda iluminar a fazenda fazer estradinha e tudo mais para evitar nascer esses lobos esses lobos aqui na fazenda rapaziada porque quanto mais lobo nasce mais tira os espal de outros animais entendeu então por isso que eu queria iluminar isso aqui fazer a estradinha e tudo mais mas isso aí é outro episódio lá para domingo talvez do sábado e domingo que vem talvez eu faça essa estradinha aqui na fazenda todinha e ilumine né mano porque vai ser um episódio bem da horinha não vai ser tão visualizado porque não é uma coisa que ninguém quer ver fazendo estrada mas a gente vai ter que fazer né porque a fazenda é o meu bem maior você tá vendo aí aquela proporção que você tá tornando isso aqui rapaziada aí vocês me perguntam max quando é que você vai mostrar o dinossauro para nós mano vou mostrar agora agora não peraí que eu vou só assar essa carne aqui e eu acho que eu resolvi o problema aqui rapaziada de spawnar de spawnar lobo aqui dentro da bicha aqui ó eu acho que eu resolvi eu botei mais iluminação eu tô achando que resolveu deixa eu ver aqui direitinho é eu acho que resolveu deixa eu ver quantas vacas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 eu tenho 5 vacas e 5 e bezerro eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 é 1, 2, 3, 4, 5 bezerro eu tenho 5, 6, 7 com aqueles dois que estão ali daquele lado 7 bezerro a gente tem rapaziada a gente tem 7 bezerro e algumas vacas vou botar esses couro aqui que a gente não vai precisar agora né mano eu não sei se tem como domar esse dinossauro rapaziada mas eu vou fazer uma jaula e vou botar ele dentro mano que eu quero tipo o parque dos dinossauros vocês vão ver como vai ser da hora e o que é que eu tô caçando aqui pra ir lá rapaziada eu tô caçando nada mano eu quero só enrolando vocês pra poder engajar até o final eu tô engajando vocês rapaziada pra poder dar 8 minutos de vídeo tem que ser sincero né mano bora lá vou mostrar o dinossauro pra vocês não sei pra que tá enrolando o título do vídeo não é o dinossauro então bora mostrar o dinossauro você quer ir? então vamos então vamos lá ah começou a chover ó mas dá pra ir bora já é meio dia já mas esse cavalinho é muito bonito tomara que eu não seja preguiçoso igual ao outro igual preto o preto também do nada o bicho quer parar sim rapaziada eu tava caçando uns touros aqui pra poder levar pra fazenda né mano que a gente tá sem touro daí eu escutei o rugido do dinossauro eu cacei, cacei e não achei aí quando eu tava vindo embora adivinha só o bichão já tá preso rapaziada o dinossauro ele tá numa armadilha mano ele caiu numa armadilha e tá lá aqui ó eu tava vindo de boa tem até a casinha ali onde eu passei a noite e tal aqui ó ó eu vim aqui ó ó escutou? escutou? aí eu vim e cacei olhei e olhei pra um lado olhei pro outro não vi nada aí o bicho rungindo aí eu vim aqui ó de boa que perdeu essa armadilha ó o crocodilão ali ó tem que cuidar com esse crocodilo ó rapaziada ó ó o bicho aí mano isso aqui rapaziada é um dinossauro ó o bicho ali pra mim vou até tirar uma foto dele mano um dinossauro que doideira ó o bicho ali que eu tô vendo essa aí rapaziada dinossauro mano cê tá doido tirar aquilo como carne deixa eu levar uma carne pra ele ó bicho como a carne da braba ó ó ó tô com medo de descer embaixo ele me pegar bom rapaziada tá aí o dinossauro e agora a gente tem que pensar num jeito mano de levar ele pra fazenda que vai ser o mais difícil né porque cê sabe dinossauro não é uma coisa fácil de se mexer isso aí cê não tá enganado ele é muito parecido com aqueles aqueles dinossaurinhos do filme mano que o cara tenta domar eles quero botar a mão na testa dele pra domar rapetedo alguma coisa assim esqueci comenta aí embaixo rapaziada se cê sabe o nome desse dinossauro aí ó o cavalinho ainda tá aí bom rapaziada vamos voltar pra fazenda e talvez sábado ou domingo a gente pense num jeito de colocar esse dinossauro aqui na fazenda eu acho que vou colocar a jaula dele aqui assim ó nesse local aqui que não tem nada ainda aí a gente coloca um dinossauro na jaula que vai ser da hora hein um dinossauro na fazenda quem é que tem um dinossauro mano só muito antigo tá ligado os cavalos os cavalos que eu vou usar rapaziada vou deixar separado porque daí quando eu for usar de novo eu não preciso tá me importando em fechar a porta aqui só entro pego o cavalo e vou embora e nossas cenouras estão crescendo rapaziada tem que fazer uma horta também rapaziada tem que fazer um vídeo de uma horta ainda nem fiz em breve vou fazer mas tá aí mostrei o dinossauro pra vocês onde é que ele tá e tudo falta só pensar no jeito de trazer ele pra cá pra fazenda rapaziada não sei como é que eu vou fazer isso mas vou pensar numa ideia aí pra vocês bom já tá escurecendo rapaziada tá ficando de noite tá terminando o dia o dia foi bem legal então é isso um grande abraço aqui do Max e até o próximo episódio domingo sábado na verdade a gente vai ver o que a gente pode fazer com esse dinossauro aí beleza um grande abraço aqui do Max e tchau obrigado